Olá pessoal do 100% Motor, meu nome é Thiago, eu sou da Escape Fenix. Nós vamos mostrar hoje para vocês um dos problemas mais recorrentes que acontecem na nossa oficina. O cliente chega aqui na nossa oficina para fazer um alinhamento e antes de ser feito esse alinhamento nós damos uma examinada na suspensão e verificamos se o carro consegue fazer o alinhamento ou não. Esse carro aqui o cliente veio há um mês mais ou menos atrás. Nós detectamos que a bandeja dele estava amassada e que ela tinha risco de quebra e não daria para fazer o alinhamento desse carro. O cliente insistiu em rodar com o carro, hoje ele retornou à nossa oficina com barulho. A bandeja aqui estava amassada, ela teve uma ruptura, ela quebrou. E na época nós mostramos para ele o problema que ele poderia ter e até mesmo a segurança dele. E ele não deu muita importância. E nós vamos mostrar para você que isso é muito importante. Item de suspensão é um item muito importante para a segurança do condutor. E devido a ela ter amassado aqui, esse vinco que ela fez, ela tirou a resistência da peça. Então a bandeja ela faz um movimento e esse movimento veio a quebrar a bandeja. E uma quebra de bandeja dessa, o cliente pode sofrer um acidente e acontecer algo mais grave. Existem duas formas de você verificar a folga dos itens de suspensão. A forma mais comum seria no elevador. Nós tiramos as folgas laterais, para ver se não tem folga em bucha, bandeja, articulação da caixa, pivô, terminais. E tiramos a folga superior, para saber se não tem folga na haste do amortecedor ou kit de batente. E se tiver folga em qualquer um desses itens, é impossível alinhar o carro. Muitas pessoas conseguem fazer um alinhamento, porém o desgaste de pneu, o volante, o carro fica puxando. Não consegue deixar o carro 100% alinhado. Bom, a segunda forma mais eficaz de você tirar a folga, medir a folga dos componentes da suspensão, é numa rampa de alinhamento. Vou pedir para o Rafael simular a folga ali, simular o carro trabalhando, porque aí o carro está com carga, está com todo o peso. Seria a mesma coisa do carro estivesse rodando no dia a dia. E aí você consegue detectar se tem mais folgas ou não. Porque no elevador acaba mascarando algumas folgas. Vai Rafael, pode simular. Beleza, Rafael. E aí só a partir daí que nós conseguimos colocar a máquina, o aparelho na máquina, para poder fazer o alinhamento, tirar as medidas, para ver se o carro está fora ou não. Além de fazer essa simulação, nós ainda usamos uma alavanca, para poder examinar se os pivôs ou as buchas ainda não tem nenhuma folga. Nós vamos exercer uma carga um pouquinho maior ainda, para ver se realmente está tudo ok no carro. Estando tudo firme, o carro está apto para fazer o alinhamento. Estando tudo firme, o carro está apto para fazer o alinhamento. Obrigado.